Resumo da novela, O Cravo e a Rosa, de 3 de maio de 2022. Lembrando que o resumo pode sofrer alterações de acordo com a edição feita pela emissora. O Cravo e a Rosa, terça-feira, 3 de maio de 2022. Teodoro aconselha Batista fingir querer casar com Joana, para conseguir descobrir o paradeiro dos filhos. Batista volta à casa de Joana, mas não consegue mentir para ela. Catarina se tranca na cozinha com busca a pé, que faz delicioso feijão. Kandoca tenta convencer Edmundo a conversar com Bianca, mas, ao saber do vestido de noiva, ele desiste. Mimosa vigia o noivado de Bianca e Heitor. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí